O bruxismo é classificado em três tipos, possível, provável e definitivo. Bruxismo possível é quando tem o relato do meu paciente, o autorrelato ou o relato de terceiros. O que mais? A gente tem o bruxismo provável, que é durante o exame físico eu vou detectar sinais e sintomas do bruxismo. Aqui, tem vários sinais e sintomas do bruxismo. Vários, dor na região da cabeça, contração do músculo temporal, desconforto, cansaço, dor muscular, travamento de boca ao acordar, desgaste dental, quebra de dente, quebra de restauração. E o terceiro grupo é o bruxismo definitivo, no qual a gente usa métodos como a polisonografia ou a eletromiografia para detectar o bruxismo. Clinicamente, sinceramente, a gente não usa o definitivo. Definitivo é para pesquisador. Provável é para clínico. A gente não usa o bruxismo.